Aqui não tem nenhum aparigado político não, aqui tem membro concursado, aprovado nos concursos mais difíceis do país que dá o duro pelo futuro, pelo desenvolvimento, pela segurança jurídica dessa nação. Vocês, meus caros, passam, nós não, nós somos concursados, temos orgulho das instituições que fazemos parte. E se for necessário, vamos para o enfrentamento sim. A gente dá um banho, um banho de patrimonialismo quando a gente compara a nossa burocracia com a dos países europeus ricos e que fazem distribuição de renda. Nos tigres asiáticos não é diferente. No Japão é a mesma coisa, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, todos esses países têm meritocracias respeitadas. Para manter servidor público de qualidade, para manter o governo de qualidade, para manter o Estado funcionando com autonomia e capacidade de atuação, tem que ter salário bom para servidor público, tem que ter salário para poder atrair e manter um quadro profissional qualificado. Esse gráfico mostra que a política do governo Dilma é fazer com que os nossos salários cheguem ao final do governo, ao mesmo patamar que esteve no final do governo FHC. É isso que a gente quer? Cadê a nossa dignidade? Não existe governo de esquerda. Dona Dilma se cercou da iniciativa privada, do grupo Pão de Açúcar, do grupo Gerdal, e eles é que estão fazendo orientações para o serviço público. Não é possível que em resposta a um movimento lícito de movimento de reivindicação, que era devido, desde a época do final do governo Dilma, com a regulamentação da Convenção 151, se receba em troca um decreto inconstitucional 777, que é um afronto à Constituição e à dignidade dos servidores públicos. Não há o que fazer. Daqui para frente é radicalização, é greve. O decreto 777, que foi agora colocado pela Presidência da República, na verdade é um ato de desespero. É um ato de desespero frente àquilo que está acontecendo hoje no serviço público, que é a união das grandes categorias e que não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Está colocado no nosso horizonte, é greve geral no serviço público, a partir do dia 31 de julho. E agora nesse ano? Dilma vai enfrentar o que não enfrentou o Fernando Henrique. Dilma vai enfrentar uma greve geral e restrita no serviço público, e é isso que é colocado, e é isso que a gente está trabalhando, e é isso que a gente tem que fazer. Paralisar o país, até que de fato a senhora presidência desça do seu pedestal, desça do seu sapato alto. Porque aproveitaram em janeiro a desmobilização dos servidores para ferir de gravidade todo o conjunto de servidores quando aprovou a Previdência Complementar. Mas agora os servidores não vão mais aturar essa postura. Vai enfrentar uma greve geral e restrita a partir de 31 de julho. Vamos nessa, companheiros. É isso aí. Muita luta. Nós estamos só começando essa batalha. Quem nos chamou para essa guerra, quem iniciou essa contenda, quem nos enrolou por dois anos foi a presidente Dilma. Nós caminhamos para uma grande paralisação das carreiras do Estado. Como é que o governo, que se diz governo democrático, solta um decreto que procura solapar com o direito de greve, substituir trabalhadores em greve? O governo resolveu que vai usar fiscais dos Estados, e fiscais da Anvisa dos Estados, para acabar com o nosso movimento. Mas nós vamos fazer, já chamamos os nossos colegas da fiscalização estadual, e nós vamos firmar um compromisso por escrito, e lá inclusive em Manaus, onde eles estão querendo acabar com o nosso movimento, os fiscais estaduais de Manaus e os fiscais estaduais do Brasil inteiro, vão firmar um documento dizendo, não, nós não vamos fazer isso. Ministra, presidente, vamos negociar. Um partido de trabalhadores não pode se negar a negociar com trabalhadores. Eu quero lembrar, ministra Miriam Belchior, que eu assisti a sua entrevista na televisão, e a senhora esqueceu de dizer uma coisa muito importante. quando disse que os servidores estavam loucos pedindo recuperação das perdas infracionárias, quando disse que na Europa tem gente perdendo direito, claro, lá tem muito Estado capturado pelo setor financeiro, mas aqui nós elegemos um governo de esquerda. Nós não elegemos um governo capturado pelo setor financeiro, votamos um governo de esquerda. A intransigência desse governo é algo que não tem precedentes e algo que não poderíamos esperar de um governo de origem do Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores. Como já foi dito várias vezes, 12 reuniões entre março de 2011 e até agora, um governo totalmente em frutíferas. Nós apresentamos propostas em abril, maio do ano passado, reapresentamos esse ano sem nenhuma, nenhuma proposta, nenhum tipo de resposta. Dois anos de negociação sem que fosse ofertada sequer uma proposta ao menos de recomposição das perdas infracionárias. perdas infracionárias que a Constituição determina que sejam anualmente repostas a todos os servidores públicos. O governo precisa entender o quanto nós valemos. De todo documento que sai desse Ministério, tem o trabalho de diversas carreiras de Estado, tem trabalho de analista de comércio exterior, tem trabalho de gestor governamental, tem trabalho de APO, de técnico de orçamento e planejamento, tem de analista de infraestrutura. Ministra, todo papel que chega na sua mesa tem trabalho acumulado de gente de carreira. Nosso pleito é justo. Nós somos servidores que estamos trabalhando em várias fases de planejamento do governo, de execução das políticas públicas, de coordenação com os servidores estaduais para a execução dessas políticas públicas. Esse governo supostamente de esquerda, está trabalhando com toda a filosofia do governo FHC. Não há a menor dúvida disso. Estamos sendo enrolados. Nós, das agências reguladoras, estamos em greve. Estamos parando os aeroportos. Estamos parando os portos. Esse é o poder em cada um de nós temos. E se hoje nós marcarmos essa luta, se hoje nós recuarmos, não teremos nenhuma chance no futuro. O governo Lula, ele adotou uma política muito elogiada e correta de valorização e adequação dessas carreiras. Mas a sua sucessora parece que não passou pela mesma formação do nosso antigo presidente. Parece que ela entende que alcançado o patamar de qualidade que alcançamos, ele não deve ser mantido. Ele deve ser degradado. É contagem regressiva. Faltam apenas 885 dias para o governo Dilma acabar. Vamos colocar Dilma nunca mais. Chega de hipocrisia. Chega de dizer que o governo Lula recompôs os salários e isso basta. Os salários viam perdendo há muito tempo. O governo Fernando Henrique foi em uma destruição do serviço público. O presidente Lula fez sim recomposição de salários depois de 12 anos de governo neoliberal sucateando o serviço público. Então querer dizer que esse governo vai considerar como base para poder ver o nível dos nossos salários o ano de 2002 ou de 2003 para dizer que de 2002 para cá eles aumentaram muito o nosso salário? Isso é um absurdo. Estão querendo usar como padrão o último ano do governo neoliberal. Isso faz sentido? Advogados e defensores públicos federais, associados da UNAF, do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal e da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais estão em operação padrão desde julho e não admitem mais como as demais carreiras de Estado em rolação na mesa de negociação salarial. Não podemos permitir que esse jogo antidemocrático seja imposto pelo governo. Nós precisamos estar unidos e essa união tem que ser de todas as carreiras. E essa união tem que envolver os servidores federais, tem que envolver os servidores dos Estados, porque senão vão colocar um contra o outro. E quem vai ganhar nesse jogo é o arrocho salarial e quem vai perder são os servidores, é o serviço público e a sociedade brasileira. Chega! Não vamos mais aturar. Nós queremos o que é nosso. Queremos reajuste, queremos dignidade, queremos respeito e vamos exigir. Dia 8 de agosto, nós vamos fazer mais um ato público, mas esse vai ser em frente ao Palácio do Planalto. Vamos nos unir. Essa união das carreiras era tudo o que faltava. E se existe um grande favor que esse governo fez, foi nos unir. Dia 31 de agosto, termina o prazo da lei orçamentária e todo mundo vai voltar para os seus serviços. E como cordeiros, esperar o ano de 2003 para depois esperar 2014, 2015, 2016 e 2017. Nós temos que dizer ao governo que não tem 31 de agosto, não tem data. Essa união, ela é permanente. Essa união vai ser até o momento em que o governo pare de baixar atos ditatoriais e honre a qualidade de um governo democrático eleito pelo povo e pelos trabalhadores e que possa efetivamente apresentar uma proposta uma negociação efetiva e cumpra o que está estabelecido na Constituição Federal que é, no mínimo, garantir a reposição das perdas inflacionárias porque servidores valorizados é serviço público de qualidade e serviço público de qualidade quem ganha é o cidadão e a sociedade brasileira. Temos que estar juntos, unidos e vigilantes porque o governo vai querer nos dividir vai querer nos separar colocar um contra os outros militares contra órgãos de segurança servidores estaduais contra servidores federais e quem vai perder se a gente fizer esse jogo são todos os funcionários públicos do Brasil. Vamos dizer não a essa estratégia ditatorial e antidemocrática do governo Dilma Rousseff. Muito obrigado.